Já tô aqui morrendo de rir, Marcela Moraes. Tudo bem, minha querida? Que prazer estar aqui com você mais uma vez, viu? Pra falar de empreendedorismo, hoje a gente vai falar do mercado de casamentos. A gente tá no mês das noivas, tem muito casamento que ficou represado aí na pandemia, que vai acontecer agora. Então a movimentação vai crescer nesse mercado que é enorme. Tem várias pessoas nesse processo pra que um casamento aconteça da melhor forma possível. O que você traz de curiosidade? Isso mesmo, né, Elia? Você sabe que é uma indústria, né? O casamento é uma indústria. Você tem casamentos super baratinhos, mas tem casamentos caríssimos, históricos, que acontecem não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E tem o buffet, tem a parte de decoração, tem o vestido, tem a banda, tem o som, a luz, o manobrista. Enfim, emprega muita gente. A gente sempre falou disso aqui na pandemia porque é uma atividade muito importante, que ajuda muitas pessoas, segurança, limpeza, gente dos mais humildes, até aquelas bandas mais caras e tal. Então é uma cadeia enorme. No ano de 2021, né, então é uma notícia ruim, né? No ano de 2021, muita gente separou. É mesmo? A pandemia, além de todos os problemas e as tristezas que ela trouxe na vida das pessoas, trouxe também muitos divórcios. Foi o maior índice, 40% a mais em 2021 do que no ano de 2020, o pessoal separando. Porém, a indústria do casamento de 2021 pra cá se recuperou muito. Por dois motivos. Primeiro porque, enquanto alguns se separavam na pandemia, acabaram conhecendo outras pessoas e agora estão se casando. E segundo porque tinha muito casamento represado de 2020 e 2021, que estão acontecendo agora do final de 2021 pra cá, quando os noivos e as noivas já podem convidar as pessoas, se abraçar. Imagina a noiva entrar com a máscara, né? No dia D dela, o dia mais importante da vida dela. Ela é de máscara, não pode falar com ninguém. A gente mostrou lives aqui, né? Casamentos que foram feitos à distância. Então, os noivos só num ambiente ali juntos, com poucos familiares e todo mundo assistindo pela internet. Aconteceu isso. Mas agora a indústria veio com força total, graças a Deus, e movimenta a economia, como a gente falou lá no início, não só em empregos, mas principalmente em receita. Além de trazer a felicidade pros casais que vão formar novas famílias. Então, vamos ver agora o exemplo de uma noivinha que tá se preparando pra um casamento que vai acontecer em setembro. É preciso planejamento. Olha a história dela. Vamos lá. Ah, eu tô planejando esse casamento desde janeiro. Fiquei noiva em outubro, mas aí demorou um pouco cair a ficha de quando que eu ia me casar. Em janeiro a gente começou a ir atrás pra saber como que ia ficar tudo. Foi quando eu comecei a olhar salão. Primeira coisa que eu fui atrás foi o cerimonial. Encontrei o Túlio e foi incrível. E ele tá me ajudando a organizar tudo agora. Eu tenho prezado por conhecer, por contratar fornecedores que eu já conhecia antes. Que já tinham feito algum evento. O meu fotógrafo gera que já tinha feito meus 15 anos. O moço que vai filmar também. A decoradora. Então, são todos fornecedores já conhecidos pra gente valorizar quem tá perto da gente e que também tem aquela confiança no dia tão esperado. Tudo varia muito. Então, salão é caro. Flores estão muito caras. Bufê, a comida tá muito cara. Mas vale a pena. E tem que ser o vestido dos sonhos. Eu comecei a gritar, comecei a pular, saí abraçando todo mundo. Falei que tinha encontrado e finalmente deu tudo certo. A gente ficou muito nervosa. Não é fácil, mas deu tudo certo. Tá todo mundo muito empolgado. Tá todo mundo esperando muito chegar o dia. Muito feliz com esse momento. A gente também já namora há um bom tempo. A gente combinou de ele ficar responsável pela casa, pelos móveis e eu ia ficar ali com a parte do casamento. Meus pais são incríveis e estão me ajudando muito a realizar. Quanto a gente vai gastar na hora de um casamento? É muito difícil. A gente tem sempre um orçamento, um pré-orçamento que a gente imagina como que vai ser. Mas a gente nunca sabe se a gente vai conseguir. Até então, a gente tinha estimado gastar 60 mil, já que é um casamento pra 200 pessoas. Só que, por enquanto, tá dando. Mas eu acredito que vai passar um pouquinho pra mais ou pra menos. baseado nessas variações que veio com a pandemia também. Linda! O negócio é distribuir essa verba em toda essa cadeia produtiva pra um casamento acontecer, né? Legal ver ela realizando o sonho dela, né? Gostei dali, né? Eu cuido do casamento e o marido cuida da casa e dos móveis. Não sobrou pro marido, né? Mas é legal a gente ver essa indústria que ela vai falando ali. Sem querer, ela vai falando de tudo que vai acontecer, de quanto vai gastar. A parte de decoração tem a parte de flores, que também fica lindo, mas custa caro. E casamento é quase que uma obra. Você vai no acabamento, que é no finalmente. Não, mas vamos botar mais um negocinho, aí mais dois mil. Aí vamos botar mais... Ah, mas aquela coisa ia ficar tão bonita. Mais cinco mil. Quando vê o orçamento e história, então tem que tomar bastante cuidado. Mas é o dia, né? De realização do sonho do casal. Então dá pra gastar um pouquinho mais e ajuda essa indústria que tem tanta gente trabalhando nela. Agora, grande parcela dessa verba vai pra vestimenta dos noivos. Vamos ver sobre isso agora? Nós vamos ver dois empresários de noivos, porque o noivo também casa, né? Claro. A gente só fala da noiva, mas o noivo também casa. Quer casar bonito, né? Quer casar bonito. Nós vamos ver os dois exemplos agora. A gente trabalha basicamente com aluguel e venda pro noivo, né? Pro convidado em geral, pra festas, festas também corporativas. Então a gente trabalha tanto no aluguel quanto na confecção pra venda pro cliente. Desde a flexibilização da máscara e tudo, a gente teve um aumento de mais de 70% em relação à procura do que os outros anos, né? A gente caiu bastante nesses últimos dois anos e agora a gente tá tendo esse crescimento bastante significativo, principalmente nos casamentos grandes, né? A gente teve que contratar pessoas, né? A gente aumentou uma sala de parte de costura, de atendimento também. Então a gente tá tendo uma outra parte aqui mesmo no prédio, né? Que a gente trabalha com isso. Coleção também, a gente teve que aumentar a coleção, tanto das roupas, enfim, porque cada ano tem uma coleção diferente, né? Então os casamentos que foram adiados dos dois últimos anos, maioria mudou os horários e tudo, então automaticamente também mudou a cor da roupa. Então a gente tem que ter roupa pra mostrar pra ele ali, né? Pra fazer essa troca, pra todo mundo ali, pra sair todo mundo satisfeito. Olha, nós fomos pegos de surpresa, apesar de já termos 34 anos de empresa, né? Mas foram anos difíceis e inusitados. Mas nós nos programamos bem pra passarmos, porque sabíamos, tínhamos certeza que tudo voltaria ao normal. Então nós fomos assim, trabalhamos internamente, né? Durante esse tempo, nós não paramos um dia de trabalhar, nós e nossa equipe, já buscando novidades, buscando coisas novas, buscando inovações de trabalho, de bordados, rendas, etc. Pra que nossos clientes, ao retornarem, elas tivessem tudo de bom. As pessoas estão retornando com muita alegria. O que nós temos sentido aqui no ateliê é aquele ênfase, aquela alegria de voltar, né? Aquele retorno das famílias, das comemorações. Então tem sido, assim, um grande prazer, uma grande alegria todos os dias recebemos os nossos clientes, porque as pessoas vêm desejosas de fatos novos, de comemorações. Realmente está sendo muito bom mesmo. Está sendo uma experiência maravilhosa. Estão trabalhando agora o que não trabalharam em dois anos, né, Marcelo? É emocionante, sabia? Eu me emociono com os casais, mas me emociono com os empresários também. Você acredita? Dois anos, gente. Ficar dois anos sem faturamento, né? Num ramo que praticamente parou. Pode quebrar muita gente. Quebrou um monte de gente, né? Uma empresa de 34 anos, a gente estava vendo a dona Águida, né? 34. E o depoimento dela, carinhoso. A gente ficou, aguentou. Ficamos até hoje. Graças a Deus, estou voltando. Uma surpresa pra gente. Então é o renascimento dos casamentos. Aliás, vamos ter quase meio milhão de casamentos nesse ano de 2022 no Brasil inteiro. E o renascimento também dessa indústria e dessas pessoas que trabalham nessa área. É bonito de ver. E o Bruno, que nos veste aqui também, na Maxime, né? Me deixei elegante desse jeito. É o Bruno. Também eu falava bastante com eles. Ele e o Wagner, que são sócios, durante a pandemia. Pra saber, né? Como é que estava. E aí que o meu medo era ver os empresários fechando. Porque o momento era muito difícil. Então acompanhei esses dois anos bastante difíceis dele. E é bom saber que agora a loja está bombando. Depois que tudo está preparado, você precisa organizar esse casamento pra que tudo corra bem. E você precisa registrar. A gente vai ver mais dois pontos de vista desse casamento que acontece com perfeição. Vamos lá, vamos lá. O mercado de eventos em Brasília, depois que houve uma... Que entrou a pandemia, né? E o lockdown fechou tudo. Praticamente a fotografia ficou parada. A fotografia de casamento, né? Tanto a fotografia como da produção de vídeo. E realmente a gente teve que se reinventar. A partir do momento que houve a liberação dos eventos pelo governador, o mercado de eventos voltou a se movimentar de forma muito grande porque quem tinha casamento na época da pandemia transferiu pra cá e quem deixou de marcar está marcando todo mundo agora. Então o mercado está voltando com uma aceleração muito alta. Hoje eu posso afirmar que o nosso mercado de eventos está cada dia mais movimentado. Apesar de várias datas ainda bloqueadas nesse 2022 por conta das transferências, toda a nossa entrega está sendo assim imensa e muito intensa também. Que lindas! E aí é o ano dos casamentos, então. Muito feliz. Ano dos casamentos, 47% de previsão de aumento pra esse ano. Até a nossa produtora apareceu casando aí, né? Linda, Danila. A Danila apareceu casando. Então desejo muitas felicidades aos casais e também aos empresários desse ramo que está se recuperando bastante e é tão importante pra nossa economia aqui no DEF. Tá bom. E você corre pra pegar o buquê, tá? Vamos casar, meu povo! Beijo, Marcelo. Tchau.